Em Buenos Aires, fiquei hospedada num Airbnb que ficava muito próximo à Galeria Espacífico. E essa Galeria Espacífico, ela é simplesmente deslumbrante. Pensa, ela foi projetada para ser um centro de moda internacional. E ela foi inspirada num centro de moda parisiense. Olha que chique. E desse centro de moda, ela evoluiu e hoje é uma espécie de shopping. Mas ela nasceu com esse princípio de ser um espaço propagador da cultura. E ela continua dessa maneira. Tanto é que nós tivemos acesso, estava acontecendo no momento da visita, a uma exposição de uma faculdade de moda. e contemplamos uns modelitos bem interessantes. Vocês vão ver. A arquitetura da Galeria Espacífico é de 1900. Então, é uma arquitetura mais antiga e muito peculiar. Tem uma parte que o teto é de vidro. Tem murais que foram desenvolvidos na década de 40 por artistas importantes da Argentina. Estamos próximos também da Cali Florida, que é uma cali de comércio local, onde você tem uma rua belíssima com barracas, expositores, vendas. Ali acontecem também espetáculos, apresentações e tem muitas lojas de comércio. E nessa Cali Florida, nós temos acesso ali às famosas empanadas argentinas, aos mateiros. Comprei vários mateiros, inclusive. Vocês podem ver aqui. Nesse vídeo, nós falamos sobre espaços que são ao mesmo tempo culturais e ao mesmo tempo comerciais. E nos próximos vídeos, nós vamos falar acerca dos museus de arte, de arte moderna, de arte contemporânea, conhecer os bairros fantásticos de Buenos Aires e nos deslumbrar com toda essa tradição argentina. Nos acompanhe pelo Portal Art Design. E aí E aí E aí Tchau, tchau.